E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com a nossa série Transportando no Farming Simulator 2017. Hoje estou aqui no mapa chamado Sossosnóvica, sei lá, alguma coisa desse tipo. E hoje o patrão dessa fazenda mandou a gente, claramente, fazer um transporte com os animais aqui. Mas vocês estão vendo dois caminhões. Infelizmente o caminhão da Memo está com um problema. Então só vai ter que usar o caminhão da Volvo, esse Volvo VM aqui, que é um dos brutos, né? Que vocês sabem aí que a gente sempre usou ele para os transportes, né? Então nessa série a intenção é transportar os animais, né? E também ajudar vocês aí como que se deve aí comprar os animais e tudo mais. Beleza? Então vamos entrar aqui no nosso Volvo. Chegar um pouquinho aqui na frente. Chegando aqui você aperta o R. Aí você vai escolher os seus animais. E eu vou começar com o animal mais longe, porque o mais longe é melhor que as ovelhas. Então vamos comprar as ovelhas. Você confirma. E ali dentro estão as nossas ovelhas. Nossa não, da fazenda aqui. Eu vi que a galera curte bastante essa série aqui no canal, né? Principalmente quando a gente vai transportar aí madeiras ou algo do tipo, né? Então as ovelhas ficam bem longe. Ela fica lá perto do terreno 36 a 35. Tá pesada, hein? Então vamos lá pessoal. Vamos ver qual que vai ser o desafio aí. A gente fazer o transporte das ovelhas. Tinha uma galera pedindo pra que essa série voltasse mais rápido do possível. Então tá aí pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Pra nós continuar tudo reto. Pra quem não viu ainda. Nesse mesmo mapa. Eu fiz é transportando madeiras, né? Fez um mega transporte de madeiras aqui nesse mapa. Certo? No final do vídeo. Vai ter ele aí pra você assistir. Se você gosta desse formato de vídeo, né? Mas lembrando que lá pessoal. Não tem narração, certo? Simplesmente é um vídeo. Que tipo. A intuição é fazer o transporte. Mais nada. Entendeu? Quem sabe eu posso fazer novamente. Aí sim com a narração, né? Tudo mais. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eita. Eita. Nós vamos... Camelos sofrendo aqui pra subir. Será que sobe? Que é voo rapaz. Acho que não vai subir. Vai subir. as ovelhas ficam logo ali na frente e vamos apodar aqui o tiozinho porque não tem tempo de perder não tem mais dois tipos de animais ainda pra estar transportando eu acho que dá pra entrar aqui aqui é um negócio de silagem já que não tem silagem a gente usa aqui bem, o provável seja aqui deixa eu ver aqui não foi não pessoal, é desse lado aqui só parar aqui e fazer o seguinte, aperta o R e descarregar aí você vai descarregando tudo confirma beleza? galera, assim que o caminhão estiver carregado com porcos eu volto com o vídeo, beleza? já deixa seu like aí se você tá gostando aí dessa volta da série, beleza? e aí pessoal, voltei, certo? chegamos aqui no lugar de comprar novamente os animais certo? agora vai comprar os porcos R seleciona o porco que vai comprar que vai comprar nesse carretão aqui pessoal carretão esse esse reboque ele cabe 38 mas no jogo ele deve caber menos certo? deixa eu ver aqui quantificam os porcos os porcos ficam lá no campo 18 é vai ter que pegar basicamente a mesma estrada chegando lá na ponte deve ser a ponte de madeira entrando lá e seguindo o reto vamos lá então eita nois e aí, você já se inscreveu no canal? não? se inscreva basta você descer abaixo de rolagem clique em se inscrever beleza? vai pegar aqui de novo essa ponte de madeira aqui que eu tinha falado agora é tudo reto aqui esse mapa que nem eu já tinha falado às vezes você não entendeu ele já vem no próprio jogo ele é o segundo mapa né? segunda opção de mapa que você tem aí pra estar jogando bom, chegamos na área do porcos é basicamente quase igual do mapa original do jogo vamos fazer a manobra vamos fazer a manobra eita cura a lama um pouquinho aí estou apertou R descarregar e confirma é isso aí os parquinhos já estão lá dentro o próximo animal será as vacas eu já volto com o vídeo beleza? e aí pessoal e aí pessoal já estou carregado com vacas já está praticamente já ficando aí de noite aqui já né? horário de ir embora já né? então deixa eu só fazer a última último transporte aqui que é bem pertinho ó aqui não é dentro da fazenda mesmo é aqui ó deixa eu chegar aqui galera isso aí apertou R descarrega beleza então é isso aí pessoal mais um transporte concluído com sucesso nenhum acidente só o caminhão da minha ali que não funcionou não sei porque com certeza o patrão já vai mandar arrumar certo? e eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos não esqueça do like se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos beleza? falou e até a próxima!